Olá, meus amores! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Bruna Ferreira. Se você é nova ou novo por aqui, meu amor, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu peço que você já se inscreva. Aqui embaixo, bem nesse cantinho, tem um botãozinho inscrito, inscrever-se. É só você clicar, vai aparecer um sininho, clica nesse sininho e marca a opção todas, pra você não perder as notificações dos próximos vídeos. E se você já é minha inscrita ou meu inscrito, um beijo super carinhoso pra você. E meus amores, sabe aquele bolo pelado? Bolo pelado pra gente que é aqui BR, né? Porque na verdade esse bolo, ele se chama Naked Cake. Só que lá nas gringas, eles chamam de Naked Cake, aqui como a gente é Brasil, bolo pelado. Amores, esse bolo é sempre tendência. Teve uma época da minha vida, gente, que eu só vendia esse bolo. E eu até fiz um vídeo aqui no canal, mostrando uns prints, que teve uma vez que o Facebook me mandou aquelas lembranças das antigas, né? Eu fiquei pensando, gente, eu só fazia bolo pelado. Bolo pelado, o pessoal só me pedia esse tipo de bolo. E esse bolo, gente, ele é muito bonito, sabe? Ele é um bolo que, na verdade, ele foi muito famoso em casamentos, noivados. Mas olha, eu tô aqui pra te provar que até pra chá de bebê, gente, tem gente que pede bolo pelado. E além de você aprender a fazer um bolo pelado, você vai aprender também a fazer, gente, um bolo red velvet. Você já ouviu falar? Outro termo que também é lá da gringa, entendeu? E esse bolo, gente, ele é maravilhoso, muito gostoso, tá bom? Tem pessoas que erram muito na massa. Então eu vou te passar uma massa aqui de red velvet, gente, que é super simples, é fácil, tá bom? Ele vai com os ingredientes um pouco quanto inusitados. Fica tranquilo que são ingredientes de fácil acesso aí, tá bom? E ele fica maravilhoso, vocês vão amar, tá? Então assista até o final, meus amores, pra você não perder nenhum passo a passo da receitinha e das diquinhas que eu vou passar pra vocês aqui. Porque esse bolo, gente, por mais que ele seja um bolo fácil, o bolo pelado, ele é um bolo normal. Porém, ele é um bolo que não vai cobertura nenhuma, ele é só o bolo, a massa e o recheio. Então tem várias técnicas aí que você precisa fazer pra deixar as camadas retinhas, o recheio também. E o principal, com que o seu recheio não vaze. E essa técnica que eu te ensino aqui agora, meus amores, o seu recheio não vai vazar e você não vai precisar nem fazer aquela blindagem com chantilly, tá? Então assista até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E bora lá pra receitinha. Vamos iniciar a nossa receitinha aqui pela massa. Em um bolo eu vou adicionar uma colher de sopa de margarina ou manteiga, de preferência manteiga, tá? Uma xícara de açúcar refinado e nós vamos bater muito bem. Quando começar a esbranquiçar, nós vamos adicionar três ovos inteiros, a clara e a gema. Porém, como que a gente vai fazer esse processo, meus amores? Eu vou adicionar um ovo, vou bater muito bem. Depois eu vou adicionar o outro ovo, vou bater mais um pouquinho. E por último, vou acrescentar o último ovo. Não pode adicionar, gente, os três de uma vez só, tá? Porque senão as chances de talhar aí são grandes, tá bom? Então assim, vai adicionando de um em um e de uma forma alternada, tá bom? Você vai observar que inicialmente vai ficar um creme um pouquinho talhado, mas você vai batendo e vai dar certo, tá? Ele fica um creme bem lisinho. Chegando nesse ponto, meus amores, nós vamos adicionar meia xícara de iogurte natural, tá bom? Não pode ser o desnatado e também não pode ser o semi-desnatado, tem que ser aquele normal mesmo, que tem uma porcentagem de gordura maior e vai fazer com que o nosso bolo fique ainda mais fofinho e úmido, tá bom? Ô, Bru, eu não quero utilizar iogurte. Tem uma outra sugestão? Você pode adicionar, meus amores, três colheres de sopa de vinagre. Mas daqui a pouquinho eu falo pra vocês, tá? Ó, aqui nós temos uma xícara e meia de farinha de trigo com meia xícara de chocolate em pó 50%, tá bom? E temos também 200 ml de leite morno. Nós vamos adicionar aqui, ó, a farinha já misturada com o chocolate em pó. Se você quiser peneirar sua farinha e o seu chocolate em pó, por favor, peneirem, tá? Eu até aconselho, porque ele fica melhor, tá? E aí a gente vai fazendo assim, vamos adicionar um pouquinho e aí a gente vai intercalando com o leite morno, tá bom? O iogurte aqui, meus amores, ele entra como uma acidez, tá? Que em contato com a margarina mais o leite, ele vai dar uma talhada e eu não sei qual é a reação química que acontece aqui, que o bolo fica extremamente fofo. Bolo red velvet, meus amores, em traduzido red velvet pro português, é bolo veludo vermelho. Então ele fica com aquela textura veludada mesmo, tá? É muito impressionante, gente. Você vai adicionar o seu ácido e você vai perceber que a sua massa ela vai ficar com um aspecto meio talhado, sabe? Mas não tá talhada, tá? E agora aqui, aquele bolo do gato, tá? Nós vamos adicionar, gente, corante vermelho, que é o que vai dar tonalidade pro nosso bolo. O bolo red velvet, na sua versão original, além da acidez que ele precisa, ele também, gente, é tingido com beterraba, tá? Eles fazem concentrado de beterraba lá e o bolo fica aquele bolo bem arrochado, bem intenso mesmo, sabe? Mas aqui no Brasil a gente tinge com corante mesmo, tá? Eu usei o vermelho morango. Aqui eu vou adicionar, por último, o fermento em pó. E no modo mínimo da minha batedeira, meus amores, eu vou apenas misturar, tá? Porque a farinha, assim como o fermento, não gosta de ser batida. Tem que ser leve com eles pra eles trabalhar bem. Agora aqui, meus amores, eu tenho uma forminha 15 por 10. Eu não unto a minha forma. Coloquei um pedaço de papel manteiga no fundo da minha assadeira. Vou transferir aqui a minha massa pra minha forma e vou levar pra assar, gente, por no mínimo 40 minutos em um forno pré-aquecido a 180 graus. Ó, observem aí que vocês vão perceber que essa massa é uma massa bem densa. Pesada, sabe? E eu vou tentar dar um zoom aqui pra vocês, pra vocês observarem como ela fica com esse aspecto de talhado mesmo. Essa é a intenção, tá? O Red Velvet, ele é assim. Aí aqui eu vou dar uma sacudidinha só pra massa sentar na forma, tá? Não precisa colocar colher, misturar novamente. É só você dar uma batidinha assim e levar pra assar. Passados os 40 minutinhos, meus amores, olha só que lindo que ficou o nosso bolo. Olha como ele cresceu, tá? E vou deixar esfriar antes de desenformar. Tá gostando da receitinha? Eu tenho certeza que sim. Então, por favor, já deixa aquele seu super like. Gente, o like é assim, viu? O like não é assim, não, ó. É aquela joinha que é pra cima, tá bom? Já deixa o seu super like. E coloca aqui nos comentários se você já passou por algum apuro, gente. Algum contratempo aí com esse bolo. Eu já... Já deixei bolo cair. Já deixei bolo muito mole, muito assim, sabe? Aí na hora eu tive que congelar o bolo, passar uma pá de chantilly na lateral pra ver se resolvia. Não resolveu. Olha, foi osso, viu? Eu deixo aqui nos comentários se você já tentou fazer alguma vez esse bolo pelado e não deu certo, tá? Bora voltar lá pra receitinha. Com a massa do nosso Red Velvet completamente fria, tá? Eu deixei ele ficar frio. Gente, nunca desenforme o seu bolo quente, pelo amor de Deus, tá? Porque senão ele vai quebrar. Aqui eu vou pegar uma faquinha de serra sempre e vou passar nas laterais fazendo força contra a minha assadeira. Nunca contra o bolo, tá bom? Principalmente quando é bolo naked cake, bolo pelado. A gente tem que tomar muito cuidado com a lateral do nosso bolo, tá? Pra não machucar, não ficar desfarelando, porque ele é um bolo que não vai nenhum tipo de cobertura, né? E olha só que lindo que ficou o nosso bolo, meus amores. Aqui eu tenho uma faca de pão. Aquelas facas de serra grandes, sabe? E eu preciso de três camadas de bolo, porque o nosso bolo pelado, ele vai ter duas camadas de recheio. Então eu só pego aqui, ó, e passo, gente, delicadamente a faquinha dentro do meu bolo, tá? Se você quiser medir, pode medir. Eu sempre mido, meço, sei lá como se fala, com os meus dedos, tá bom? Dá certinho. E olha a textura desse bolo, meus amores. Fica surreal, muito gostoso mesmo, tá? Vou cortar mais uma camada pra formar três discos de bolo. Agora aqui pra montagem do nosso bolo, meus amores, eu sempre monto o bolo dentro da assadeira, tá bom? Principalmente o bolo pelado, que precisa ter uma certa estrutura pra ele segurar. Então eu uso esses plastiquinhos aí de congelar carne, tá? E aí, ó, você percebeu ali na lateral que ele deu uma machucada, né? A gente vai tentar consertar, pode ficar tranquila. Então eu coloco, gente, sempre o fundo do nosso bolo, tá? Que é aquela parte mais retinha, que quando a gente revirar o bolo pro prato, vai ficar o topo do meu bolo, tá? E aí pra fazer decoração é a melhor coisa do mundo. E aí eu sempre coloco ele, eu vou lá, arrumo o plastiquinho bem bonitinho. E aí, meus amores, pra umedecer esse bolo, eu fiz uma caldinha básica de leite com açúcar e baunilha. Não usei o leite condensado. Só que, meus amores, eu posso ser bem sincera com vocês, esse bolo é tão fofo, mas tão fofo, que nem há necessidade de você umedecer, tá bom? Porém, o que acontece? Como ele vai manteiga, geralmente bolos amanteigados, quando vai à geladeira, fica um pouco ressecado, fica um pouco duro, mais consistente, sabe? E eu gosto de bolo bem molhadinho. E a maioria dos meus clientes também gostam. Então, eu sempre molho meu bolo, gente, na medidinha certa, tá? Nunca deixo ele muito encharcado. Mas também não vem do bolo seco pros meus clientes, tá bom? Principalmente quando é bolo amanteigado, eu sempre tenho esse cuidado. Toma esse cuidado pra não ficar aquele bolo ressecado ruim. Então, aqui, ó, eu umedeci a primeira camada do bolo. E agora a gente vai adicionar o nosso recheio. Olha a textura desse recheio, meus amores. Que surreal! Esse recheio já tá aqui no canal, tá? Então, aqui, ó, nós vamos fazer a nossa primeira camada de recheio, ó. Com o auxílio de uma colher, eu vou adicionando colheradas de recheio. Tem que tomar cuidado na hora de você espalhar, porque esse bolo, como ele tá muito fofo, pra ele desfarelar, ó, ali já saiu um farelinho, eu fui lá e retirei com a própria mão, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Pro seu bolo não desfarelar, meus amores, é só você ir passando a colher em cima do recheio. Em nenhum momento a colher pode entrar em contato com o bolo, viu? Com a nossa primeira camada de recheio já adicionada aqui, eu venho com a minha segunda camadinha de bolo, acerto ela aqui dentro da minha forma, e vou repetir todo o processo. Agora aqui, meus amores, estão observando que eu retirei um pedacinho de bolo ali? Guardem sempre um pedacinho da massa, porque a gente vai usar na decoração do bolo, viu? Agora eu venho aqui com a nossa terceira e última camadinha de bolo. Vou umedecer também muito bem, porém lembre-se, a última camada de bolo você sempre tem que tomar muito cuidado, porque ela é a base do nosso bolo, no caso, né? Então nunca pode ser muito encharcado também, tá? Molhadinho na medida certa. Tá? Aqui eu sempre puxo os plastiquinhos, ó, pra ele ficar bem compactadinho dentro da assadeira. Vou envolver aqui muito bem o meu bolo, meus amores, e vou levar ele pra gelar por no mínimo 6 horas na geladeira, tá? Ou até 2 horas no congelador, ele tem que ficar bem geladão e bem estruturado. O meu bolo, meus amores, eu deixei ele no congelador. Então, passado 2 horas, eu já desinformei ele, tá bom? Porque eu fiz ele no mesmo dia que eu anunciei lá no Instagram. Nós vamos retirar cuidadosamente o plastiquinho que envolve aqui o nosso bolo, tá? Tomem cuidado, porque como o bolo tá gelado, muitas das vezes ele pode acabar arrancando o pedaço do recheio, tá? Já aconteceu, gente, de eu usar um leite condensado de uma marca aí, que o meu brigadeiro ficou um pouquinho puxa. E aí, nesse processo aí de retirar o plástico, veio todo o recheio do bolo no plástico, gente. Horrível. Olha só que lindo que ficou o nosso bolo. E percebam como ele ficou estruturado. Mas vocês também vão observar que o recheio, ele tá meio, assim, falhado, né? Fica aquela marquinha do plastiquinho. Então, eu venho aqui com o auxílio de uma colher, ó, e vou passando em toda a lateral do recheio do meu bolo, tá? Que é o que vai deixar que o nosso recheio fique bem lisinho. Agora aqui, meus amores, com o bico 21, eu fiz um pouquinho de buttercream, que nada mais é, gente, do que manteiga e açúcar. Posso ser sincera? Eu, é... Assim, não é que eu não goste. É que, assim, gente, ele fica bem gostoso, ele fica suave. Eu coloco também algumas gotinhas de essência de baunilha. Eu vou deixar a receita do buttercream que eu uso aqui na descrição do vídeo, tá? Mas, é... Eu coloquei apenas porque eu acho assim, gente, eu gosto de respeitar a receita original, sabe? Então, eu usei aqui só por ser um bolo red velvet, mas não é um tipo de creme que eu utilizo nos meus recheios, nos meus bolos tradicionais, tá? Eu bati, gente, nada mais, nada menos do que 150 gramas de manteiga com meia xícara de açúcar impalpável, tá? Tem que ser aquele açúcar impalpável. Bati, 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 depois eu coloquei algumas gotinhas de essência de baunilha ou pode ser raspinhas de limão. Fica a seu critério, tá? E só eu bati naquela batadeira manual. Eu fiz bem rapidinho, ó. E por isso que eu não gravei pra vocês. Mas, se vocês quiserem, um dia eu trago pra vocês uma receita de buttercream aqui pra vocês, tá bom? Ele é aquele famoso recheio americano que fica durinho quando vai pra geladeira, tá? Então, aqui eu coloquei aqui na parte de cima. E lembra daquele farelinho de bolo? Então, nós vamos usar ele pra decorar também. Olha só que fofinho que fica, gente. Olha só que lindo que vai ficando o nosso bolo. E como ele é um bolo vermelho, eu sempre gosto de trazer frutas vermelhas também pra decoração desse bolo. Então, aqui na parte de cima, olha, eu coloquei alguns moranguinhos, tá? Eu higienizei meus morangos. Como eu faço pra higienizar? Eu sempre faço uma solução clorada. Um litro de água pra 10 ml daquela solução clorada. Aí tem vários desinfetantes que você consegue utilizar aí pra desinfectar suas frutas, suas verduras, seus legumes, tá bom? Bruno, não tenho isso. O que eu faço? Às vezes, quando eu não tenho, quando acaba o meu, eu desinfeto com vinagre, tá bom? Mesma proporção, tá? Olha só que lindo que vai ficando, gente. E agora aqui no meio, eu vou colocar algumas cerejinhas. Só pra dar um tchan-tchan, sabe? Quanto mais, assim, apresentável for o seu bolo pelado, meus amores, mais bonito ele vai ficando, tá? Como o bolo pelado não vai nenhum tipo de trabalho em bico, nem nada do tipo, o que dá, o charme nele, gente, é a decoração, tá? As frutas, tem pessoas que fazem uma pré-camada bem fininha de chantilly ou então com açúcar impalpável mesmo, sabe? Que daí fica aquela camada que o cliente consegue ver o recheio, mas que tem um véuzinho ali em cima, sabe? Nosso bolo tá quase pronto. Porque eu também gosto de decorar o rodapé do nosso bolo, então aqui na parte de baixo eu vou colocar uns moranguinhos também pra dar aquele charme e a finalização, o toque final que falta aqui pra decoração do nosso bolo. E percebam como esse recheio ele tá estruturado, né? Esse recheio ele é maravilhoso. Apenas façam. E olha só que lindo que fica o nosso red velvet, meus amores, o nosso bolo pelado, nosso naked cake maravilhoso, né? Gente, esse bolo é bonito pra caramba, né? Vamos falar a verdade. Ô bolo lindo! Não tem quem não fica encantado com o bolo pelado, gente. Esse bolo pelado, meus amores, eu fiz ele à pronta entrega. Vocês acreditam nisso? Que eu não fiz ele como encomenda? Eu fiz ele à pronta entrega, anunciei no Instagram, e aí as pessoas vieram me pedir. E graças a Deus eu consegui vender. Nossa, Bru, como você faz isso? Eu já ensinei como eu vendo nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, tá? Eu vou deixar o link detalhado aqui na descrição, mas como você é minha amiga, como você é meu amigo, eu vou te ensinar aqui rapidinho, tá? Só pro vídeo não ficar muito longo. Eu vou lá, anuncio no meu Instagram. Tem um bolo disponível à pronta entrega. Serve 10 pessoas. Aí coloco uma frase de impacto, tipo, esse bolo é delicioso, ocorra, garanta já o seu. E aí as pessoas automaticamente vêm me chamando e garantindo o seu bolo. Eu fiz dois bolos Ed Velvet, gente. Eu consegui vender os dois, graças a Deus. Eu não trabalho com muitas quantidades, porque aqui em casa só tem uma geladeira, que é minha geladeira tanto pessoal quanto pra trabalho. E porque também assim, meus amores, a gente tá em época de crise, né? Não é bom arriscar. Ingrediente tá caro, e a gente sabe de tudo isso. Então assim, consegui vender meus dois bolinhos, é tudo certo, né? Mas teve épocas que eu fazia cinco bolos pro final de semana. De três a cinco bolos, no mínimo. E eu vendia todos, né? Mas, fases e fases, graças a Deus. Deus tá aqui sempre pra nos dar sustento pra gente continuar, né? Então eu sempre faço isso. Eu anuncio nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram e no WhatsApp. Não tem aquele status do WhatsApp? Eu vou lá, eu coloco também essa mesma frase que eu fiz no Instagram, eu faço no WhatsApp também, tá? Geralmente, eu sempre tiro o print do Insta e posto no WhatsApp. E eu tiro o print do WhatsApp e posto no Instagram. E dá super certo, tá? Mas, Bru, eu comecei agora, Bru. Eu não tenho cliente. Como que eu faço? Você vai fazer bolos testes, tá? Mas coisa simples, amores. Não precisa fazer coisa muito elaborada, não. Porque, é que nem eu falei, o ingrediente tá caro, né? Então assim, faz um bolo bem bonito. O melhor bolo da sua vida. Nem que você depois coma, tá? Você vai fazer esse bolo, você vai tirar fotos maravilhosas. Aqui no meu canal também já ensinei como você consegue tirar fotos top de comida, tá? E aí você vai lá no teu Instagram ou lá no teu WhatsApp e você vai anunciar também. Mas, meus amores, não se prenda só em redes sociais. Você tem seus amigos, sua família, vizinhos, sabe? Boca a boca. É a melhor forma de marketing que você consegue fazer pra poder conseguir vender seus produtos, seus bolos, tá bom? Seus doces. Então assim, não se prenda só nas redes sociais. Temos outros meios, outras técnicas aí pra gente conseguir vender, tá? Ai, os mosquitos estão aqui em casa hoje, meu Deus. Então assim, meus amores, olha, esse bolo é bem facinho de fazer. Vocês viram aí como não tem... A montagem dele não tem nenhuma coisa assim exorbitante, né? Mas, por exemplo, hoje tá fazendo 45 graus, é um bolo pra dia, você não tá sentindo confiança que o seu bolo vai aguentar. Porque assim, gente, existe uma coisa que se chama cliente levar o bolo pra festa. Um exemplo, você vai realizar a entrega, você vai tomar todos os cuidados possíveis. Mas geralmente, quando a gente fala pro cliente, olha, tá o seu bolo, né? O cliente nunca coloca no porta-malas, sempre quer levar no colo. E o bolo naked cake, gente, ele é campeão em desmoronar. Ele é campeão, 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 assim, disparado, tá? Não precisa nem tá com recheio mole, gente, pra ele desmoronar. Basta uma lombada mais forte, entendeu? Uma encostadinha, uma batidinha nele que ele pode acabar desmoronando assim. Ou então, se a massa tiver muito mole, se o bolo tiver muito molhado, por isso que eu falo, tome cuidado nessa questão da montagem. Não deixe o seu bolo muito encharcado, porque ele vai quebrar. Principalmente no chacoalhá lá do transporte, tá? O que você pode fazer nesses casos? Você pode colocar uma plaquinha de acetato. O acetato, eu acho que eu tenho ele aqui, peraí. Eu só tenho o acetato, gente, desenhado. É isso daqui, ó. É uma plaquinha. Eu não sei. É um plástico, mas tem um... É um acetato. Ele tem um nome, isso daqui. Você pode pegar essa plaquinha aqui de acetato e envolver o seu bolo. Entendeu? Esse daqui é desenhadinho, mas tem acetatos que são lisos, tá? Você vai lá, você vai passar ao redor do bolo, e aí você coloca um durexinho, né? Alguma coisinha bonitinha que seja transparente, que daí ele vai fazer com que o seu bolo não vaze, não escorre, não desmonte, tá bom? Isso daqui é um plano B. Tipo assim, você viu que o seu recheio não ficou daquele jeito que você queria. Tenha sempre acetato na sua casa, principalmente se você coloca aí no seu cardápio a opção de bolos pelados, tá? Sempre tenha um acetato porque você pode acabar usando. Teve uma cliente uma vez, foi até no Natal, isso foi de algum ano aí que passou, que ela me pediu. Era um bolo, se eu não me engano, alpino, aquele que vai chocolate ao leite, doce de leite. Só que o bolo alpino, gente, ele é um recheio cremoso. Ele não é um recheio muito denso, como o brigadeiro, que a gente aprendeu agora esse recheio branco, que inclusive já está aqui no canal. Ele é um recheio muito cremoso, sabe? E eu não fiz blindagem, eu geralmente não faço blindagem nos meus bolos, aquela barreira de contenção nos recheios, né? E aí, eu comecei a decorar o bolo e aí eu olhava para aquele recheio, eu recheio, eu estava brilhando demais, eu pensei comigo, eu vou colocar um acetato nele, porque não vai dar certo. E dito e feito, gente, eu coloquei o acetato, bonitinho, coloquei um laço, aí você pode colocar um laço ao redor dele, fica bem legal, tá? E aí entreguei para a cliente, chegou na casa dela, ela retirou e comeu, tá? Mas assim, tomem cuidado, já aconteceu comigo de eu fazer o bolo, aquele bolo que eu falei para vocês que eu congelei, foi justamente porque, gente, foi um creme belga com abacaxi, eu molhei muito o bolo, deixei aquele bolo bem molhadinho, não assim, exagerado, sabe? Mas bolo gelado de abacaxi, ele tem que ser gelado porque ele tem uma caldinha a mais, né? Meu, quando eu fui começar a decorar o bolo que eu olhei para o creme belga, aí foi bem no iniciozinho também, o creme belga meio assim, falei, não vai rolar, fui lá, peguei a forma, encaixei no bolo de novo, coloquei no freezer, tirei, aí ficou aquela coisa dura, passei o chantilly e falei, olha moça, infelizmente, eu fiz o recheio, o recheio ficou muito cremoso, mentira, era a massa do bolo que estava muito molhada, entendeu? Então assim, tome cuidado para o seu bolo pelado dar certo. Em relação ao seu red velvet, meus amores, que o chocolate em pó, ai, Bruno, mas o Moclite não quer bolo de chocolate, o que eu faço? Se você for tingir, meus amores, com o corante vermelho, a sua massa vai ficar rosa, tá? A não ser que você coloque muito corante, aí ele pode ficar amargo, entendeu? Então assim, coloquem o chocolate, falem para os seus clientes, olha, a massa red velvet, ela vai chocolate em pó, tá? Deixem isso claro para eles, ai, mas o meu cliente não come massa de chocolate, você explica, olha, a gente coloca o chocolate para ter um fundo, para a gente poder tingir e chegar no tom desejado, porque se você colocar o corante, gente, experiência própria, própria, eu já fiz dois bolos, um ficou rosa e o outro ficou meio arrocheado, justamente por conta disso, tá? Então assim, coloca o chocolate e falem para o cliente de vocês, tá? Red velvet tem que ter chocolate na massa, aí eles vão entender, tá bom? E em relação ao recheio do red velvet, meus amores, a versão original nele é aquele recheio que vai mascarpone, é uma coisa assim, mais americanizada mesmo, ou mascarpone, ou então aquele recheio de buttercream, né? Que a gente não está acostumado com esse recheio aqui no Brasil, tem pessoas que amam, o buttercream é um creme de manteiga e açúcar, acabou, bateu, 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 aí você coloca ali, lá eles usam muito aquela baunilha, que aqui custa 40 reais uma baunilha, eu fui no Mercadão em São Paulo uma vez, eu dei até de presente de Natal para o meu cunhado, de que o sonho do meu cunhado era experimentar aquela fava de baunilha, de 40 reais, um preço de uma blusa, falei, não, me vê só uma só e olha lá, eu nem sei quanto que está o preço da baunilha hoje em dia, gente, mas lá para eles, nos Estados Unidos deve ser barato, porque usam isso como se fosse água, aí eles colocam também um pouco de, dessa fava da baunilha, né? no buttercream e aí passa no recheio, o mesmo recheio é a cobertura, aqui a gente não tem esse costume de usar buttercream, então você pode sim, porque aqui quem manda é nós, usar o creme belga, você pode colocar brigadeiro branco, trufa branca, você pode fazer um quatro leites delicioso, você pode fazer todo tipo de recheio que for branco, você consegue utilizar nesse recheio de bolo, tá? desde que você avise o seu cliente, tá bom? Olha, fala para o seu cliente assim, olha, o bolo red velvet, eu trabalho com três tipos de recheio que você escolhe o recheio que você vai querer no seu bolo, aí você fala, olha, eu te dou a opção de trufa branca, brigadeiro branco, creme belga, qual você vai querer? E ele vai escolher, tá? Mas, joga real, sabe o que, assim, meus amores, a gente tem que aprender a fidelizar os clientes, é essa relação, essa troca, de comunicação mesmo, não tipo assim, olha, eu preciso de um bolo para o dia 20 de janeiro, tá bom? Ok, qual o sabor do bolo você quer? Ok, sabe essa coisa robótica? Não, manda áudio, explica, meu, trate o cliente de vocês como se fossem amigos próximos, que eu tenho certeza, principalmente se você está começando agora, que você vai fidelizar, e muitos clientes de vocês, tá bom? Vamos para aquela perguntinha básica, que todo mundo me pergunta, e vocês sabem que eu respondo, que aqui comigo não tem, não tem essa, né? Brupo, quanto você vende um bolo desse? Olha, esse bolo, gente, ele é um bolo, que serve até 15 fatias, ele é um bolo na forma 15 por 10, serve 15 fatias, e serve até 10 pessoas, tá bom? Brupo, quanto você vende? Então, como esse bolo não foi um bolo de encomenda, foi um bolo no qual eu estava vendendo ali a pronta entrega, eu vendi ele a 80 reais, tá? Na verdade, todos os meus bolos na forma 15 por 10, eu vendo 80 reais, tá? Bolo para 10 pessoas, eu vendo 80, 20 pessoas, a partir ali de 140, 160, dependendo do recheio, e aí vai subindo, vai decolando, mas assim, eu vendo 80, só para poder, vocês terem mais ou menos uma noção, por quê? Depende muito, varia muito de região para região, tá? Aqui na minha região, o leite condensado está custando 5 reais, 6 reais, aí na sua região, pode estar custando 8, pode estar custando 4, então passa só para você ter mais ou menos aí uma média, tá? E aí eu vendo 80 reais, fiz essa técnica aí, consegui vender, graças a Deus, esse bolo, dá para poder congelar? Dá para congelar? Sim, inclusive, se for para vender, é como um bolo pelado, tá? Três meses no congelador, ele, tanto a massa, quanto os recheios, a massa, você vai fazer a massa, você embrulha ela no plástico filme todinho, e congela, o recheio você coloca no potinho, ou então no plástico filme, ou então naqueles saquinhos de congelar carne, eu até prefiro eles, prefiro eles do que o plástico filme, e coloca para congelar também, mas Bru, eu fiz o bolo todo, não consegui vender, como que eu faço para congelar? Você vai pegar o bolo inteiro, você vai envolvendo um plastiquinho também, plástico filme, ou então colocar aqueles plásticos de freezer, e vai congelar ele assim, da mesma forma, tá? Não precisa voltar ele para a forma, só deixar ele numa, numa, numa tábua, alguma coisa que seja reta, tá? Não deixa ele nem inclinado, nem deitado, deixa ele retinho, bonitinho, em pé, que ele dura por até três meses, em refrigeração. quer usar o bolo? Tira do freezer, passa para a geladeira, e deixa ele descongelar dentro da geladeira, tá? É isso meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da sugestão do bolo pelado, do red velvet, de hoje, tá bom? Não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar muito, para o YouTube entender, que o nosso conteúdo é relevante, é importante, é incrível, aqui na plataforma, e fazer o nosso canal, bombar para geral, tá bom? A gente está aí, em rumo a 100 mil inscritos, eu conto muito, com a ajuda de vocês, tá bom? E com apoio também, isso serve até como incentivo, para o canal, continuar engrenando, né? Porque aqui, gente, o nosso objetivo, é essa troca de informações, por isso que eu sempre peço para vocês, ô, me manda uma receitinha, aqui para mim também, eu adoro, eu vejo todos os comentários, e respondo também, viu? E se você é novo, ou nova por aqui, mais uma vez, eu agradeço, que você tenha acompanhado, o nosso vídeo, até aqui, tá bom? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, se você já é minha inscrita, minha inscrita, meu amor, um beijo super carinhoso, para você, que Deus abençoe a sua vida, os seus planos, os seus objetivos, um grande beijo, e até o próximo vídeo!